Feira de Animais em Sumé, no Cariri e Paraibano Aqui neste ambiente, caprinos e ovinos são vendidos, comercializados E hoje a CTV vai mostrar como é que está o preço desses animais Qual o preço das ovelhas que estão sendo vendidas aqui A gente aparentemente já enxergamos aqui muitos animais sendo vendidos Então pode ser que a feira esteja muito boa Mas vamos saber a quanto, qual o preço Aqui a quantidade de ovelhas é enorme E vamos saber qual o preço desses animais Por quanto é que está sendo vendidos aqui na feira Aqui muitos vendedores vendem tanto individualmente como também um bolo todo Então na maioria das vezes os vendedores aqui vendem ovelhas assim por monte Tem certa quantidade e aí estabelece um preço total de todas Não individualmente É assim que alguns casos aqui acontecem Quanto é que está o preço das ovelhas hoje? 22 reais 22, então a média de preço aqui do quilo da ovelha está inicialmente 22 reais Aqui muitos comerciantes aí com seus curraisinhos aí vendendo as ovelhas Veja, muitas ovelhas sendo comercializadas Vamos perguntar o preço aqui Quanto é que está o preço das ovelhas hoje? Ô meu filho aqui quem diz é ovelha Diz de 200, 300, 400 quem manda é ovelha Eu vendo em pé Em pé, o quilo eu não sei a como estão pagando não 380, 400 Cada um desses Então tá aí ó, vendendo aqui De 380 a 400 reais Veja só Esse aqui é de raça né? É Sei burriga 430 O vendedor pede um preço, o comprador bota outro preço É E assim nós vamos trabalhando aqui até Essa aqui como é de raça né? É mais caro ou não tem? A gente já tá vendendo no peso Entendeu? É de raça, mas assim eu vendi pra criar Mas o macho não O macho já vai pra balança É diferente né? O macho aqui é no peso mesmo Então aí Veja o tamanho do animal aí da ovelha Do carneiro Veja o tamanho do carneiro Sendo vendido aí de 380 a 400 reais Vamos conferir mais ovelhas, mais carneiros por aqui Os ovinos sendo comercializados aqui na feira Aqui mais ovelhas sendo vendidas Veja só Quanto é que tá o preço da ovelha? Varia, tem 300, 350, 250 Depende do tamanho e da qualidade Vamos ver, essa daqui por exemplo É, eu peço uma faixa de 300 com outro Os cabos botam 200, 250 O vendedor bota um preço né? O comprador bota outro E aí chega um valor né? Num acordo né? É Mas a... Quando é um animal mais gordo né? 350 a 400 reais Já vendi já Já vendi Então tá aí né? As ovelhas sendo vendidas Aqui Então Tem os menores Tem outros maiores Cada um com o seu preço Com essa variação De preço Mas aqui O acordo é feito na hora Tem outros animais né? Que estão até fora dos currais São vendidos assim na corda Então aqui ó Mil reais Esses quatro aqui Né? Sendo vendidos aqui na feira Sai a 250 cada um Tá aqui o preço né? Quanto mais gordo Maior o preço E quanto mais magro Aí o preço cai né? Então Os ovinos aqui sendo vendidos Aqui hoje Né? Os que estão mais Os maiores né? Mais gordos Estão entre 350 e 400 reais Os mais magros É entre 250 E 300 reais Então tem Essa diferença De preço né? Também No quilo né? Que fala né? Vende pelo peso Os mais gordos Estão Em média né? 22 reais o quilo Os mais magros Aí uma média De 20 reais o quilo Então tem essa variação Também Aqui ó Mais ovinos Sendo vendidos Veja a quantidade né? Ah quanto é o preço Desses Essas ovelhas? São 24 viu? Eu dou pro 8 e 100 Isso é 337 né? 337 cada uma né? Veja só É o bolo todo aqui Né? Então Cada uma 14 fêmeas e 10 machos Cada uma tem Fica com o preço Não é igual É na razão de 14 quilos Viu? A 23 de 50 O quilo A 23 de 50 O quilo Viu? Então veja só O animal quando é mais gordo O preço do quilo também É maior né? Eu vendo de todo jeito Eu vendo um Vendo dois Vendo tudo Sabe? Acaba de escolher Que quer que eu dou o preço Aí Quando vai comprar individual Sai a quanto? O quilo? Sai a 23 Eu peço da balança Daí Viva a 23 Aí desconta 50% Viu? Nós peço ali No caminhão do rapaz ali Aí no caso Uma ovelha dessa Ela só vê aqui Na faca de 37 quilos Aí o cabra só paga 17 e meio Entendeu? Um burrego Um burrego como aquele ali Dá 40 quilos Aí o cabra só paga 20 Aquele burrego preto ali grande Sabe? O mais bom mesmo É comprar o móio O que o móio eu dou Por 8 e 100 Sai a 337 Sai a menos de 23 Viu? Então tá aí né? O animal Sendo mais gordo Ele vale mais do que 300 reais Então tá aqui Sendo vendido aqui As ovelhas Aqui nesse caso aqui Sai a mais de 23 reais O quilo Então veja só Para os vendedores Tá um bom preço Hoje aqui na feira de animais Uma feira onde ao longo do ano Varia o preço dos animais Chega a ser 18 O quilo 20 E hoje está aí 22, 23 Os mais gordos Tchau 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 Tchau